Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz que em ser Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como venho boiadeiro levando a manhã Eu vou tocar os dias Pela longa estrada eu vou Estrada o sol Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história É Jungle Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florear